as realizações, as ações desse município. E esse projeto tão maravilhoso que todos falam. O Verão Júlio já falou muito bem na questão que somente não somos jovens, somos alunos que participam, mas toda a família participa. A gente vê, assistindo esse vídeo, a gente se emociona com as crianças que ali, né? Um trabalho nesse parágrafo. Existem outros projetos, sim, da nossa cidade, culturais, que são valorizados. Mas esse projeto é um dos maiores. O José falou também, na Guarda Meirim. A gente tem acompanhado, tem apoiado, tem dado o devido valor. Mas esse projeto, no meio do Instituto Social, tem uma emergência muito grande. E a gente está... O nosso todo projeto e o nosso intuito é o quê? É formar cidadãos de bem. As realizações, as ações desse município. E esse projeto tão maravilhoso que todos...